Rapaziada, hoje a gente vai falar sobre o conforto do Polo, mano. Pra muitos de vocês que tem dúvida, esse é o meu Polo Sedan 2008, carro brabo demais, várias modificações, rapaziada. E hoje a gente vai falar sobre o conforto pelo lado de dentro. Será que o Polo 2008 é confortável por dentro? Como vocês podem estar vendo aí, rapaziada, como é por dentro? Então vamos logo falando pra vocês, será que o Polo Sedan 2008 é um carro confortável? É um carro que você vai se sentir bem, é um carro que vai trazer o conforto pra sua família, é um carro que vai trazer um conforto pra vocês? Rapaziada, hoje esse é o assunto de hoje, vamos sair no carro vlog daquele jeitão, né, de Polo, fi. O Polo tá na reserva de lei, né, mano? Não sai da reserva porque tá complicado, o combustível tá muito caro, rapaziada. Então tá difícil, né, mano? É difícil você ver um carro aí com o tanque cheio, com o combustível em alta, né? Mas a gente trabalha, corre atrás aí, mano, e tenta colocar um pouco de combustível pra tentar andar com o carro, né, mano? Porque é tentar, né, velho? Porque pra andar mesmo, pra sair, ficar dando um rolezinho não dá, né? E vocês sabem que eu trampo em mercado, mano, vocês sabem que eu não ganho muito, né, mano? Eu não ganho muito pra ficar só colocando combustível. Eu acabo gastando pra caramba com combustível. Muitos de vocês pensam que, ah, o canal do gás só lucra, mano. Ele só posta vídeo pensando em lucro. Não, rapaziada, eu gasto também, eu invisto também, né, colocando combustível no meu carro pra gravar os carros vlog pra vocês, gravar conteúdo pra vocês. Então, mano, não pense que eu só lucro, não, mano. Aqui a gente tem mais, acho, mais gasto do que lucro. Falar pra vocês, direto a gente traz upgrade, traz os acessórios aí pro carro, né? A gente gasta com combustível, então eu mais gasto pra trazer o conteúdo do que eu ganho. Mas bora sair no carro vlog, vamos dar rézinha aqui. Hoje o assunto vai ser sobre o conforto do Polo. Será que o Polo 2008 é um carro bastante confortável? É um carro que vai aí satisfazer o conforto que você queria num carro sedã? Esse é o assunto de hoje, vamos saindo aqui. A gente vai passar no posto e colocar um combustível porque meu carro tá na outra reserva, rapaziada. Vocês podem ver. Vamos saindo aqui com calma. Colocando o cintal aqui, né? De jeito. Rapaziada, já peço pra vocês deixando o like. Vamos se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo. Tamo rumo a 17 mil inscritos. Tamo quase batendo esse número aí tão sonhado. Agora são 5h52, né? E bora pro posto, mano. Colocar aquele combustível no carro. Pra quem não sabe, a gente trampa em mercado. Correria sempre. A gente tá tentando vencer na vida. Gravando os carros vlog, fazendo, trabalhando certinho, né, mano? Correndo atrás das oportunidades da vida. Então pra muitos que pensam que eu sou boy, não sou não, mano. Eu trabalho em mercado, velho. Faço correria do canal no YouTube, faço sim, mano. Então eu levo como dois serviços. Eu tenho dois serviços. Sou o famoso Julius. Com um trampo fora de casa e com um trampo na internet. Porque eu levo muito a sério, mano. O canal com 17 mil inscritos. Eu levo muito a sério os conteúdos. Estudo muito os conteúdos. Gasto dinheiro. Invisto dinheiro nos conteúdos pra trazer pra vocês. O máximo que vocês podem fazer é fortalecendo, compartilhando os vídeos. Deixando muito like, se inscrevendo no canal. Então chega de enrolação, né, mano? Vamos falar sobre o conforto do Polo, rapaziada. Pra vocês que estão chegando agora no canal aí. Esse aqui eu tô com o Polo já há dois anos e meio. Logo, logo tá batendo três anos com o Polo. E eu falo pra você que o Polo é um dos carros muito confortáveis, rapaziada. Né? Tem aquele boato que muitos falam. Ó, os carros da Volks, eles são carros secos, mano. Eu não gosto, porque, sei lá, cara, não tem um conforto legal. São carros secos. Mas é, tem que pensar bastante atenção aqui no trânsito. Que o negócio tá em horário de pico, filho. Muitos falam que a Volks tem muitos carros. Os carros delas são secos, né, mano? Mas não, rapaziada. O Polo é super confortável. Eu acho que o Polo e o Golf, ele muda o conforto, né? Dos carros mais populares. Por exemplo, o Gol, esses outros carros. Então, ele porta um conforto diferente. A suspensão do carro é totalmente diferente. O conforto dentro também. Desde os bancos, né? Até na parte da suspensão. Não é um carro seco. O Polo não é um carro seco, rapaziada. Já vou falando pra vocês. Super confortável, de verdade. É um carro que vocês têm que levar em consideração aí. Conforto é top, mano. Ó o carro com leãozinho ali. Ó, mano, hoje eu tô sem nada, pai. Beleza? Valeu, mano. Palinho ali com os neonzinhos de baixo. Tinha os envenenando paçoca ali, mas tá sem grana, filho. Tá osso, mano. Nossa senhora. Difícil quem tem dinheiro agora, hein? Falar pra vocês. Tá complicado. Os bancos do carro são bem confortáveis, mano. Ó como que é os bancos aí do Polo, né? Ali atrás ele tem os encostos de cabeça também, nos bancos de trás. Como vocês podem ver. Aqui, ó. E é regulável. Você consegue regular a altura dos encostos de cabeça. Regular a altura do banco também. A altura do meu banco aqui eu consigo regular, consigo abaixar. Aqui também tem várias regulagens, mano. Várias regulagens aqui no meu banco. Ó, aqui tem a parte aqui pra baixar, né? Pra erguer, subir, descer. É bem confortável. Os bancos te encaixam bem dentro do carro, né? O conforto também dele aqui. Aqui pro lado de dentro ele já vem com os tapetes aí. É original de veludo, né, mano? Só que eu acho um pouco ruim o veludo pra quem mora em quebrada, assim. Pra quem mora em vila normal, né, mano? É que... Mano, é que enche de poeira, mano. Enche de terra ali. Cola muita poeira, mano. Sabe? Mas... Esse tapete é da hora. Cara, rapaziada, eu vou colocar um combustível aqui e já já a gente volta aí, mano. Demorou? Voltamos, rapaziada. Acabamos de abastecer ali. Coloquei 40, então. Mano, dá pra ficar só colocando cinquentão, cinquentão, cinquentão. Quando você vê, fica sem nada na carteira, rapaziada. Então vamos lá, mano. Continuando o assunto aí. Bolão pra quem acha que o carro é seco, não é. O carro é super confortável. Sem falar em todos os acessórios que ele disponibiliza também pra você ter um conforto maior dentro do carro. Que são os quatro vidros elétricos, retrovisores elétricos, ar-condicionado, direção hidráulica. Né, mano? Então é muito top, mano. Essa parte aí, cê é louco. Ajuda demais. Eu acho que a única coisa que faltou pra ter um conforto maior foi o encosto de braço aqui. Que fica no meio, né, mano? Mas daqui vende na internet. É uma figura aí que dá pra pôr. Né, mano? Hoje não, mano. Valeu, velho. É nóis. E... Tiozão nas motos, muito louco. Então, mano. Eu acho que faltou aí, né? Um encosto de braço. Mas dá pra pôr. Dá pra comprar... Nossa, fechar o vidro aqui é muita bagunça lá fora. Cê é louco, tio. Barulheira de moto, de carro. Nossa, o negócio tá feio, hein? Trânsito pesado. Então, é uma coisa que vai trazer o conforto pra você demais. Direção hidráulica, ar-condicionado, os retrovisores elétricos, né? Os controles de todos os vidros aqui na sua porta, né, mano? Pra você. Você consegue também travar os vidros pra ninguém abrir, só você. Deixar da altura que você quer. Também tem o travamento das portas também, pra ninguém abrir as portas. Somente você. Cara, tem muita coisa aqui nessa porta aqui, minha. Que ele me dá esse conforto de todas as portas, de todos os vidros. Eu tenho controle. Também em direção hidráulica ajuda ar-condicionado. O som também é original de fábrica. Já veio nele já, com todos os acessórios aí, desde Bluetooth. Desde CD, né, mano? Que ninguém usa mais. Cartão de memória. Pendrive. Você consegue atender o telefone também, tudo pelo som. Então, é muito top, mano. É um carro bastante confortável pra você ter, né, cara? É um carro muito confortável, rapaziada. Desde também da passagem em buracos também. Você não sente tanto o impacto. O carro, ele é bem top. Ele é um carro pesado, rapaziada. Não vou falar pra vocês que não é um carro pesado, porque ele é um carro pesado sim. Mas, esse carro aqui, cara, ele traz... Nossa, vai trazer muito conforto pra você e pra sua família. Pode comprar sem medo. Porta-mala gigante do Polo Sedan, mano. Gigante, rapaziada. Já fiz o review aí do porta-mala. É um dos porta-malas gigantes que tem da Volks aí. Do Sedan. Conforto atrás também dos bancos ali. Eles são bem confortáveis. Ele te agarra bem nos bancos de trás. Os encostos de cabeça também te... Nossa, de dedo. Rapaziada, nesse banco de trás aí, ele tem um conforto totalmente diferente. Muito confortável esse carro aqui, de verdade mesmo. Pra muitos de vocês que têm medo de comprar esse carro aqui. Pode comprar sem medo, que vocês não vão se arrepender. É um ótimo carro pro seu dia a dia. Você vai se sentir muito bem dentro desse carro aqui. Vai ser a melhor aquisição em 2022 que você vai estar fazendo aí, cara. Você que tem medo de comprar o Polo, pode comprar sem medo. É um carro que muitos de vocês aí acabam deixando de lado. As pessoas acabam deixando de lado o Polo. E ele é um dos melhores carros da Volks. Um dos melhores carros, rapaziada. Esse carro aqui, a ficha técnica dele não tem manutenção, mano. Esse carro não te dá manutenção. É um carro guerreiro, mano. Um carro guerreiro. Você quer comprar um carro que você não vai ter manutenção. Você não vai... Um carro que não vai te deixar na mão. É um carro que não dá problema. Um carro guerreiro. Parte pro Polo, mano. Que você não vai se arrepender dessa compra. É um carro excelente. Ela é super confortável. É um carro completasso, mano. Completasso, rapaziada. Tem tudo que vocês podem imaginar nesse carro aqui. Os porta-malas elétricos. Os retrovisores elétricos. Os vidros elétricos. Rapaziada, mano. Carro top pra você que gosta. Se você quer comprar um carro aí. Não tão caro. E que tenha tudo. Parte pro Polo, mano. Vocês não vão se arrepender dessa aquisição. Esse daqui é um Polo 2008 Sedan 1.6. Falar pra vocês, mano. Esse carro aqui é... Só tem... Cara, só tem coisas boas pra falar. Não tem nada de ruim. Que eu não gosto desse carro. É um carro atraente. É um carro que chama atenção. É um carro lindo demais. Não tem o que falar, mano. Não tem o que falar, mano. Só coisas boas. Então vale muito a pena, cara. Vale muito a pena você estar comprando um Polo 2008. Em 2022. Em 2023. Não sei que ano que vocês vão assistir. Mas vale muito a pena. Continua valendo a pena. É um dos melhores carros da Volks. Ele e o Golf. É um dos melhores carros aí que não tem a ficha técnica de manutenção. Então podem comprar sem medo algum, rapaziada. Sem medo algum. É um carro que tem iluminação também bem linda. Como vocês podem ver aí. Bem iluminado. Esse carro aqui é sensacional, rapaziada. Sensacional. Não tem o que falar dele. Parar ali embaixo ali. Vocês não vão se arrepender. Então, rapaziada. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Vamos dar uma olhada ali por lá de fora. Para vocês verem como que é o carro. A noite, né, mano. Daquele jeito. Se liga, rapaziada. Como que é o carro durante a noite. Mano. Muito lindo esse carro. Muito lindo de verdade. Curto. Muito. É um carro que chama muita atenção. Tem muito upgrade para fazer. Dá para você fazer muitas modificações. Para você que gosta de fazer modificação. Esse é o carro certo para vocês. Então, deixa muito like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe, rapaziada. Estamos quase batendo 17 mil inscritos. Ajudem a bater esse número. E tamo junto. Obrigado por tudo, rapaziada. Fui. E aí Ince in my veins. I've been driving this train. Years in this lane. There's no stopping this flame. Cause I came to the game. And I changed it to play. How about